O Hiram do Natal de 2018 começa dia 12 e vai até o dia 20. Ele é um evento curto e de roleta. Ele não dá graal, mas dá pela última vez a serva gratuita Jane, Dark, Alter, Santa, Lily. Só é preciso ter completado a Orleans para participar, esse é um evento bem fácil de fazer, então aproveitem, novatos! Teremos uma excelente Craft S gratuito, uma loja de 3 itens, servos com bônus e, como sempre, uma challenge para quem já completou o Solomon. Bem-vindos ao Gacha Hell, eu sou o Sage e eu vou explicar tudo aqui para vocês. Vamos começar com as CEs. Nesse evento nós só teremos 4. 3 podem ser obtidas pelo Gacha, o Amakusa aumentando o drop de bolo de frutas, o Aver aumentando o drop de bolinhos e o Jorjão aumentando o drop de bolo de queijo. Todos aumentam o drop em 1, subindo para 2 no Max Limit Break. Todos podem ser obtidos no Gacha de Quartz e o Jorjão pode ser pego no Gacha de French Points. A CE do evento que teremos é a da Jalter Bêbada. Ela aumenta o drop de meias em 1, subindo para 2 no Max Limit Break. E vocês querem pegar essa CE em MLB. Com o Max Limit Break, ela dá 50% de barra, 15% de dano crítico e 15% de dano de Nambul Fantasma. Então ela é bem boa, principalmente por ser de graça. Se você já pegou uma MLB no ano passado, pega de novo porque vai te ajudar a farmar e porque ela é bem forte. E se você não jogou a primeira vez o evento, tenha certeza de pegar pelo menos uma MLB. E isso é um aviso importante porque 4 cópias podem ser obtidas na loja, então a 5ª tem que ser dropada. Ela pode cair em todas as Free Quests, então boa sorte. Lembrem de não dar MLB nela durante o evento, já que o bônus só aumenta em 1. É melhor ter 5 CS que aumentam o drop em 1 do que só uma que aumenta em 2. Agora vamos para o sistema do evento. Nós teremos um sistema de roletas limitadas. Para quem começou a jogar agora, a roleta é um estoque de itens que cada vez que você roda, você tira um item desse estoque e você pode rodar até pegar todos os itens. Uma vez que você zerou o estoque ou pegou o prêmio máximo, você pode resetar a roleta, repondo completamente o estoque de itens. Nas primeiras 4 roletas, o prêmio máximo é o item de Ascension da Jalter Lily, na 5ª é o ticket para pegar a Jalter Lily, na 6ª é uma lore e da 7ª até a 10ª não temos mais prêmios principais. E sim, só podemos resetar a roleta 10 vezes. Então se você pretende jogar bastante nesse evento ou vai tentar dropar a CE, não resete as roletas só porque pegou o prêmio máximo, sempre pegue todos os itens. Os itens da roleta envolvem rocamboles, que é mais um item do evento, maçãs, materiais de ascensão, todas as gemas de skill, mana prismes, QP e friend points. Para cada item na roleta, nós vamos precisar de 2 meias e 20 para uma invocação de 10. São 400 itens por roleta, são 10 roletas, 2 meias por item, então vocês vão ter que farmar bons 8k de meias. Sobre a loja do evento, o de sempre, nós temos 3 itens principais e damos prioridades para pegar a CS primeiro. Lembrem de garantir os foes dourados e o resto podem pegar na ordem que quiser. Além disso, nós teremos o ticket para pegar a primeira cópia da Jalter Lily, uma loja de rocamboles que nós vamos usar para pegar as cópias da Jalter Lily, além de itens dourados, foes dourados e QP. Nós conseguimos os focamboles na roleta ou trocando as meias que sobraram na loja. Tenham certeza de pegar todas as cópias da Jalter Lily primeiro, já que ela não vai mais voltar para o jogo, é a sua última chance de pegar ela, então mesmo se você acabou de começar, faz um esforço para não se arrepender depois. As quests do evento felizmente são simples. Nós temos 3 tipos, as missões de história, elas dão logo de cara a Jalter Lily temporária, então vocês já podem upar ela e usar se quiserem. Só lembrem que é necessário pegar o ticket da 5ª roleta para ela ficar fixa no seu grupo. Temos 7 sessões na história, o nível máximo recomendado é 32, então todos vão conseguir fazer, e as recompensas são quartes e um ticket no final. Cada sessão será desbloqueada em 1 dia, a primeira já vai estar disponível hoje, e o resto vai ser desbloqueado às 8 horas da noite do dia seguinte. A última quest de história fica disponível no dia 17 à noite. As free quests são divididas em 7. Todas elas dropam meias e podem dropar a seda de Jalter Bêbada. Os materiais que elas dropam mudam de missão para missão, e elas dão maçãs como primeira recompensa. A de 10 AP dropa queijo, a de 20 AP dropa bolinho, a de 30 AP dropa fruta, a Expert dropa tudo, a Powdery dropa bolinho e queijo, a Oceanic dropa fruta e bolinho. E a Bloody só dropa meias, mas é o melhor lugar para dropar elas. As 4 primeiras quests vão estar disponíveis logo de cara, e as outras 3 vão destravar ao passar dos dias. Foquem na loja primeiro, já que a missão de meias vai demorar para aparecer, e as roletas são limitadas, então limpem a loja primeiro, depois se preocupem em farmar as meias. Como sempre, quanto mais difícil a quest, melhor os drops. E quando forem montar seus times para as quests, lembrem que temos servos com bônus de drop para os itens da loja. Amaku, Saishitar e Jalter Lily para o bolo de fruta, Jack, Gianni, Jalter, Emya, Marta, Santa Rider e Nursery Rhyme para bolinho, e Mesh, Kidgyu, Tavara, Uchiwakamaru, Gilescaster, Fuma, Leonidas, Curse de Arme, Matahari e Astéreos para queijo. Lembrem deles na hora de montar seus suportes também. Uma última dica antes de falar das challenges, não use maçãs nesse evento. O próximo também vai ser de roleta, mas não vai ser limitado, então tentem usar bem a carga de AP natural, principalmente se você não tiver muitas maçãs. A challenge desse evento dá uma lore de recompensa e é recomendada para nível 90 a mais. É preciso ter completado Solomon e a história do evento e ela só dá recompensas a primeira vez que for concluída. Os inimigos são umas renas bem brutas, Saber, Caster e Assassin, e uma Boss Rider com 3 barras de HP. A cada barra perdida, as renas vão receber uns buffs bem fortes, então tentem dar um jeito nelas antes de focar na Rider. Se você deixar elas serem buffadas, a quest vai ser muito complicada, mas se não, deve ir tranquilo. Sobre o banner desse evento, ele vai ficar até o dia 25, um pouco mais do que a duração do evento. Nós teremos a Ishtar, Archer 5 estrelas em rate-up, junto de Emiya Archer, Martha Rider e Nursery Rhymer Caster, de 4 estrelas em rate-up. Jinke e Yoshi Wakamaru 3 estrelas também estarão em rate-up, e os 4 estrelas vão mudar ao passar dos dias, e os outros estarão em rate-up todos os dias. Dia 12 a 14, os 3 em rate-up, dia 15, o Nursery Rhymer, 16, Martha, 17, Emiya, 18 a 21, todos, dia 22, Rhymer, dia 23, Martha, dia 24, Emiya, e dia 25, todos. A Ishtar é uma ótima Archer ao Ed Buster, e eu diria que vale uns rolls. Os 4 estrelas não me atraem muito, mas a Marta com a limpeza de debuffs e buffs, o Emiya com o NP ao E Buster, a Rhyme com o NP Artes ao E, são interessantes, eles são bons, caso vocês precisem dessas funções. Ainda assim, eu diria pra esquipar o banner, porque já estamos tendo Hassan, já já anunciam o Thanksgiving, e aí final de ano e ano novo também vamos ter coisas boas. Se a Ishtar for sua waifu, não roda no dia do Emiya, pra evitar que o jogo brinque com seu coração. Eu recomendo rodar no dia da Marta, ou da Rhyme solo. Se você só estiver desesperado por um Archer ao E, vai no Emiya, mais chance de vir o que você quer. Em resumo do evento, ele vai ser bem simples e fácil. Garantam sua Jouter Lily, essa é a sua última chance de pegar ela. Dêem prioridade pra farmar a loja, já que a roleta é limitada em 10, e garantam pelo menos uma Céda Jouter Bêbada MLB. Não deve ter necessidade de você usar maçãs. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Muito obrigado a todos que apoiam. E esse foi o Gachahel. E como sempre, bons rolls e bom farm. Foi impressão minha, ou tinha alguma coisa me observando nesse vídeo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.